Fala galera, como vocês pediram, vou fazer uma análise aqui das lutas aqui A ideia desse vídeo é a gente fazer um tipo de um react, assim, eu vou botar a luta inteira e a gente vai comentando, assim, a gente vai assistindo junto e vai comentando Porque eu acredito que tem muitas coisas legais que acontecem durante a luta, que a gente passa batido, né, geralmente a gente só foca ou como o cara jogou, ou posição no chão, assim E não vê, tipo, a luta num todo, que acho que acontecem muitas coisas legais Então a ideia é a gente ir meio que comentando junto, né Eu peguei uma luta minha, é uma luta que eu ganho, óbvio, né, pra começar Aí se vocês gostarem do vídeo, assim, a gente faz mais lutas, assim, pega de outros caras Falar a verdade, eu não gostei de pegar luta minha não, né, mas como não tinha luta pra pegar no começo, assim, eu vou pegar essa aqui pra ver se vai ser tipo um teste, pra ver se vai ficar legal E vamos começar com uma luta que eu ganho, né, então vamos lá Cara, eu ia lutar com um coreano aqui, que eu nunca tinha visto na minha vida Nunca vi esse cara na minha vida Nunca mais vi também, né, foi só essa Aqui era as oitavas de final do Grand Islã de Osaka Acho que é 2018 2018, 2018 Ah, tá, uma coisa aqui pra falar aqui logo no começo, aqui É, pra quem não me conhece, eu sou canhoto, né, então luto de esquerda É, só que você pode ver que eu tô com a base de destro, né, tô com a base de destro aqui Por que que eu tô com a base de destro? Isso aqui foi algo que eu aprendi vendo os japoneses lutar, né, quando eu comecei a rodar, assim, internacionalmente Tinha um japonês na minha categoria, além da luta, né, o Takato E tinha o Ebinuma também, que era do meia meia E eles lutavam assim, com o cara do mesmo lado, né Tipo, canhoto e canhoto, então o cara fica com a base de destro Se fosse destro com o destro, o cara ficaria com a base de canhoto E isso aí, tipo, é algo que eu peguei pra mim Algo que eu comecei a fazer, eu faço até hoje E, pô, mas por que que eu faço isso, né Vou tentar explicar bem resumidamente, assim, não vou explicar tudo Porque também, o vídeo achava que ia ficar meio grande, ó Quando você tá lutando com o cara do mesmo lado Seja destro com o destro ou canhoto com o canhoto A briga é pela manga Então aquele que tiver com a manga, dominando a manga, controla a luta Então, no caso, o coreano aqui, tem que dominar essa minha mão aqui E eu tenho que dominar essa mão dele aqui, certo? Agora, ó, dá uma olhada Olha a distância, quando eu tô com a base de destro Olha a distância que ele tem da mão dele Da manga dele pra minha manga E olha a distância que eu tenho da minha manga pra manga dele Tá vendo que é menor, né Então isso já é uma vantagem Ah, mas não é muito menor Realmente, não é muito menor Mas quando você tá fazendo uma briga de pegada Você não tem que só focar em pegar no kimono Você tem que focar em defender Ainda mais alto nível É o tempo todo você tentando pegar e tentando bloquear a mão do adversário Essa distância a mais que eu tenho É uma distância que vai me dar mais tempo pra reagir a pegada do adversário Então vai ter mais tempo de eu tentar bloquear E daí é mais... E tipo, eu consigo chegar na mão mais rápido, entendeu? Então essa distância pra mim é muito vantajosa Porque no caso, ou ele vai vir pegar nessa minha manga aqui Ou ele vai vir pegar nessa minha gola aqui Que geralmente é o que acontece na luta, né? Então você pode ver que a distância minha ainda é maior Tipo, ele tem uma distância grande E eu consigo chegar mais teoricamente Claro, numa luta a gente sabe que é tudo dinâmico Não é bem assim que acontece assim Mas teoricamente é que se puxar mais rápido aqui Ou na gola dele aqui Mas você vê que já tá até bloqueando Então, isso é o que acontece Você tem que sempre fazer a sua pegada Também pensando em bloquear do adversário, né? Então tá... Que eu lembro também não deu muito certo nessa luta, né? Essa luta aqui não foi muito legal Mas vamos lá Ah, outra coisa também Como eu sou canhoto Eu só fico com a base de destro Até botar uma mão no kimono Quando eu botar uma mão no kimono Independente de qual for Eu já troco a base Porque como eu disse, eu não sou destro Não adianta eu ficar lutando de direita Então eu boto uma mão no kimono Eu já viro pra esquerda, né? Então essa base aqui é só Pra começo com o Mikata Ó, pegando a manga Tá, é outra coisa também rapidinho Isso aqui, gente, é em 2018, né? Então hoje em dia isso que seria o Shido Né? Tipo Quando você desliga uma pegada do seu adversário E você não tá com nenhuma mão no kimono Por exemplo assim O cara tá matando tua manga Eu desliguei a manga E eu não tô com nenhuma mão no kimono Então eu desliguei o contato entre a gente O Shido é pra mim Não tinha essa regra aqui, né? Então eu acho que vai acontecer bastante durante a luta Eu não lembro Pelo menos eu fazia muito isso, né? Pegava a manga e eu desliga Ó, o tempo tô tentando pegar a manga ou a gola E aí que eu acabei já dando a manga já, né? Nossa senhora Essa batida na mão não pode fazer mais Não tomo Shido por isso Mas essa batida na mão não pode fazer mais Também se ele Shido O tempo todo brigando O tempo todo brigando Cara, e corando é muito chato, cara Cara, e corando é muito chato, cara O Mikata corando é muito chato também O Corando fica o tempo todo Trocando pegada O tempo todo trocando pegada E pegando tourniquete, né? Esqueci desse detalhe O vagabundo aqui já tá tourniquete na minha manga já Isso aqui também seria Shido hoje Mas tá bom Aqui ele tomou um Shido eu acho, né? É Não sei se foi bem Shido ou não Mas tá bom Você vê que a luta por enquanto só foi briga de pegada, né? Nossa, eu também não tô tosse aqui Vou ficar esperto Então isso é algo que realmente é dificuldade Eu não conseguia fazer muitos golpes Quando eu não tava com uma pegada confortável pra mim Por isso que eu brigava muito pela pegada, né? Pra tentar chegar na... Pelo menos ou matar a manga bem Ou tá com pelo menos duas mãos no kimono Então eu não era muito bom em fazer golpe com uma mão Isso eu nunca fui bom E nem com pegada desconfortável, né? Eu sempre tive dificuldade Tipo, esse mangá Uma estratégia de mangá-mangá aqui É algo que eu não faria, velho Não faria bem, né? Se fizesse tomar ali um Shido, possivelmente Aí não, eu não tô conseguindo pegar a manga E o cara botando o golpe, velho Lembrando também que aqui não podia estragar com as duas mãos, hein, galera? Aqui eu só podia estragar com uma mão E você vê que eu o tempo tô trocando a pegada, velho Puta, que coreano enjoado, cara Nossa, muito chato, velho Nossa, não Nossa, aqui eu vou cair ainda Mas só falar um negócio antes aqui, ó Isso aqui que eu fiz aqui É cor de faixa branca, tá? Isso aqui é algo que não se deve fazer nunca Ó, eu tô com a base destro, né? Tem como diminuir a velocidade aqui? Acho que tem, né? Deixa eu ver, diminuir a velocidade Tô com a pegada de destro Pegada de destro Então a ideia é o quê? É usar a minha mão direita pra fazer o Kunikatar Essa é a ideia Se eu fosse fazer com a outra mão Eu teria que pelo menos estar com a base esquerda Então eu tô com a base de destro Eu tenho que pelo menos Ou esperar o cara vir pra eu pegar Ou eu atacar com a mão direita Ó o que eu faço Pra ser o estado que eu tava desesperado Eu cruzo, cara Cara Por que que isso tá errado, velho? Primeiro Eu tô com a base de destro, velho Eu tô cruzando tudo, mano Eu tô todo torto aqui, cara Tô nem com base Sem contar que na hora que você cruza Automaticamente você tá dando a manga pro seu adversário Tá cruzando a pegada aqui E você tá dando a manga pro seu adversário Automaticamente Então isso aqui é o que não se pode fazer nunca Se eu fosse fazer esse tipo de pegada Eu teria que estar com a base de esquerda Porque como eu disse Eu não sou destro A minha base de direita Não é uma base forte Apesar que eu tô mais acostumado em lutar Não é uma base forte A base esquerda é uma base forte minha Eu tô acostumado a lutar É a base que eu sempre lutei Base de direita não é tão forte Então na hora que eu cruzando a manga Cara, o adversário eu podia pegar E botar um golpe aqui, mano Eu tava morto Aqui eu tava morto Se ele pegasse eu mando a secretária Automaticamente eu tava morto Entendeu? Então se eu fosse pegar cruzado Pelo menos eu tinha que estar com a base de esquerda Que era a minha base forte Então aqui já tava tudo errado E aí eu tento pegar a manga No final eu não consigo Tendo pegar a manga eu não consigo Sobra o que pra mim Acaba E ele com a minha manga Aí eu tenho a brilhante ideia De fazer um golpe Né? Porque eu já tinha tomado dois, né? Pra tomar três, eu fiz uma catadinha Nisso Toma Puta, que coisa ridícula, velho Isso aqui é ridícula Isso aqui é ridículo Vou, cruzo Perco a manga Toma a cava Faço uma catadinha E tomo uma revertida Da minha própria golpe Ai, velho Tipo Se você tiver faixa branca Isso aqui é Sem faixa isso aqui Isso aqui é ridículo Isso aqui Eu sou muito ruim em alguns golpes Mas catadinha E tomou ainda aqui São as minhas piores Então Eu forcei a catadinha Numa luta Que eu tava desesperado Pra você ver Como tava a situação Então no caso Eu tô com um vazário Tô tomando um vazário Numa luta Que eu não quis fechar a mão Nenhuma hora Vamos lá Mas o cara entrega O cara entrega Vamos ter fé Que o cara entrega Essa luta aqui De novo Botou o autocarro na minha frente Você vê aqui, ó Ele tava manga manga E ainda botou um sub-zero E eu ainda não quis fazer um golpe O único golpe que eu fiz Eu tô me revertida Cara, tinha dificuldade nisso Cara, tinha que melhorar mais Essa parte aí De botar golpe com uma mão Nessa época aqui Era duro Sofri bastante com isso aqui E aí o cara entrega, né Puta, mano Tipo Aqui ele pecou pelo excesso, né Se ele tivesse parado No primeiro golpe Eu acho que não ia dar em nada Porque eu fui pra Ó Aqui, ó Eu não tava justo ainda Então se ele dar e ficar de joelho Eu acho que eu não consegui reverter ele não Mas ele levanta E tenta fazer mais um Nisso que ele tenta fazer mais um Eu já fico, ó Já fico de frente pra ele Aquela Eu tava de lado, né É isso mesmo, né Eu tava de lado Então eu nem consegui fazer o sumiga-eixo, ó Aqui eu tava de lado Eu nem consegui fazer o sumiga-eixo E eu fiquei Pegar a frente dele Nisso que ele faz Eu ganho uma frente dele mais rápido Tanto que eu nem levanto Eu só, tipo Ajoelho Bota um pezinho em pé E vai o sumiga-eixo Pra direita ainda Igual da reação do técnico dele Se liga Ó o cara Ai, velho O cara entregou, né A luta tava Pô, a teoria com a minha tava ganha, né Mas beleza Tem luta, tem luta Ainda não consegui fazer um golpe O único golpe que eu fiz Foi porque ele deu, né Tá Você ficar A luta tá terrível Cruzando de novo Tudo errado E o tempo que eu tô tentando Tirar minha manga, ó O tempo que eu tô tentando Bot pra baixo, ó O tempo todo Seria ajudou hoje, mano Mas na época não era Cara, era uma troca o tempo todo Com o coreano, velho O coreano é muito chato, cara É o tempo todo Você trocando pegada Você vê, o tempo todo A luta, acho que, pô De quatro minutos Três minutos A gente ficou trocando pegada, cara E é isso, mano Corano é fogo, velho Corano é fogo Aqui eu acho que eu quase entrego também Tento inventar uma pegada E aí já Nossa Meu Deus do céu, velho Isso aqui foi muita sorte De não ter caído Só faltava, né Eu caí inventando um negócio Cara, acho que eu fiz o quê? Um golpe na luta toda Que eu tomei uma revertida E o sumi-geish Que não pode nem ser considerado golpe, né Será que ele não fez tanto também? Mas, pô Foi bem mais que eu Aqui, ó Cara, na luta inteira Eu cheguei uma vez na pegada Que foi agora Você vê que Pô Eu fiz certo só no final, né Tipo, eu esperei a reação do cara E peguei a manga dele, ó Você vai ver, ó Ele cruza também, né Ele tenta cruzar aqui, eu acho Pelo que tô vendo Pelo ângulo Ele tenta cruzar a pegada Nisso eu acabo pegando Mas eu não pego Na mão Tipo, eu não pego bem aqui Na ponta da manga Eu pego bem no cotovelo aqui, ó Que também fica bem justo, né Quando você pega Ó, ele vai vir pegar Eu peguei o cotovelo aqui, ó Aí nisso que ele vai querer arrancar Eu consigo subir a mão Tá aqui Tava lindo Mas aí Aí, tipo Aí que Muita gente erra, né Essa aqui Muita gente erra Muita mesmo Muita gente chega nessa pegada Não precisa ser nessa pegada Mas numa pegada bem favorável Que o cara tá Meio que vendido, assim E a galera quer soltar o golpe direto O que acontece? Vai lá O cara que tá com o bunda lá atrás Tá quase sentando Tá quase botando o banquinho Sentando E você perde o golpe Você Tipo, o cara levanta Às vezes você joga o cara de um vazare Tipo, algo que você podia Acabar com a luta, entendeu Então, pô Tem muita gente que quer fazer direto aqui Eu mesmo Eu já errei muitas vezes assim Mas aqui nessa luta Eu pensei a mesma coisa Falei, pô, mano O cara tá esperando Ele tá esperando Se eu tentar fazer algum golpe aqui Ele tá com a bunda lá atrás Ele vai reagir E talvez eu perca a oportunidade Porque eu só ganhei Uma vez na luta toda O que eu faço então? Eu faço um movimento antes Só com a perna E faço ele ter uma reação Aqui, ó Nesse movimento que eu fiz Você vê a reação que ele já teve Aqui eu quebrei a defesa dele Entendeu? Porque, meu Aqui ele tá só esperando Vai vir alguma coisa Vai vir alguma coisa Vou defender Vou defender Na hora que eu faço Qualquer movimentinho aqui nele Porque ele tá numa posição bem ruim Ele reage Nessa reação dele Ele perdeu a base E aí na volta eu faço o golpe Entendeu? Talvez Se eu tivesse feito direto Eu não teria jogado Eu teria perdido Ele teria caído de frente Eu teria quase jogado E aí numa luta que, pô Vocês podem ver Essa luta foi duríssima Eu cheguei na pegada Pô, foi deu o que? Quatro minutos de luta Quatro e pouco, né? Porque foi no Golden Eu Peguei uma vez na pegada Então, pô Tem muita gente que às vezes Chega na pegada Até no começo, cara E perde a oportunidade Que não acontece na luta inteira mais Entendeu? Então são algo que É algo que não pode Perder a oportunidade, velho Na luta Ainda mais em alto nível, cara Perder uma oportunidade dessa Que ela não volta Então, no caso aqui, ó Tô aqui Vou botar mais devagar Onde é que tá? Aqui, ó Se liga Eu Eu nem posso falar Que foi uma fintinha de leve, né? Mas como a pegada tava muito boa Qualquer movimento que eu fizesse Com o adversário Ele ia ter uma reação Então, ó Eu só faço Só levanta a perna Só vira um pouquinho o corpo E levanta a perna Olha Olha a reação que ele tem aqui, ó E aqui, ó Pô Na hora que ele viu que não vinha igual Ele se ferrou, velho Falou, mano Perdi a base Já era Ele tá tentando voltar a base Eu ainda demorei Mas mesmo assim Pegou o golpe bem E é isso aí Epanhei, panhei, panhei Mas no final Deu tudo certo Carginho Marrento Com 62kg na época Mais tarde Já tá com 66kg É, mano E escolhendo nunca mais Vê ele, velho Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, cara Nossa, que luta Foi horrível Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Como eu falei Se vocês gostarem Eu vou fazer mais vídeos assim Então se gostarem Curta Curtem Podem comentar Se não gostar Só curte mesmo É Esse canal no YouTube Aqui, como eu disse E como eu vou botar os vídeos no YouTube Porque É, os vídeos são grandes Não dá pra colocar no Insta, né? Vai ficar grande Ficar comentando aqui Pô, uma luta de Teoria que me deu 6 minutos aqui E o vídeo ficou 15, 16 minutos Então vou tentar manter esse canal aqui Se vocês gostarem Eu vou manter assim ele Vou postar mais lutas E é isso, né, galera? Valeu Tamo junto